Eu conheci a Xuxa também, que ela entrou como co-produtora do filme. Ela era co-produtora do filme, que eu tinha papel principal lá e conheci também. E como foi conhecer a Xuxa? Você tava na batalha com ela pela audiência, né? É, é. E ela falou alguma coisa? Assim, não, não falou nada. Ah, você me vencia às vezes? Não, não falou nada, não falou nada. É, inclusive, assim, foi porque tava filmando pro video show, então foi uma coisa, assim, super… O video show tava junto e tal. A única coisa que ela falou, porque eu posso dizer isso, porque tá gravado. Ah, tá. Fala assim, é, Renato, você deu um papel principal pra ela, assim, desses, e pra mim você nunca fez, hein? Que legal! Começou a dar mó rolo lá, e os dois começaram a bater boca lá, daí cortaram. Porque ele falou assim, pô, como é que você pode dizer uma coisa dessa? Como é que você tá… Sabe, e a Xuxa contra o Baixo Astral, não sei o quê? É. E a Xuxa e os Trapalhões no Reino de Nova Iorque. É, não conta. Como é que você pode dizer uma coisa? Começou a rolar mó treta lá e eu aqui, ó. Gostei de fininho aqui, aquela… Eu quieta ali, eu falei, deixa eu ficar na minha, né? Então, né, começa a olhar pro teto, assim, né? Mas rola, né? É ser humano, todo mundo é humano, né? Aí teve essa ciumeira, mas tá gravado, então eu posso falar. Então, maravilhoso.